Dado ontem, tá? 203 novos casos foram registrados. 83.461 casos confirmados, 36.179 recuperados, descartados 106.465 e óbitos confirmados 1.833. Lembrando que essa quantidade de casos, sempre acontece na segunda-feira menos casos do que nos dias que seguem. Por quê? Porque no domingo, no sábado e no domingo, o rateio entre os postos de saúde não é feito da quantidade de casos testados. O número exato, hoje a gente sabe, né? Se está aumentando, se está diminuindo. Quisera eu estar aqui todos os dias anunciando que só haviam 200 casos, 100, até não noticiar nenhum. Mas infelizmente não é essa a realidade. A gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que usar álcool em gel. Tem que se prevenir e sair de casa só o necessário. Agora a gente fala que a gasolina vendida...